Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é pra dar Feliz Páscoa a todos vocês que me seguem aqui no canal. Então, desejo a todos vocês uma boa Páscoa, né? Que como muito peixe e aproveito muito esse dia com a família, né? Que é um dia, né? Pra estar junto com a família, né? E refletir um pouco, né? Nesse dia. E quero agradecer também a minha amiga Fabiana, da Austrália, que me enviou esse cartãozinho de Páscoa, que eu amei, achei um mimo. E queria agradecer. Obrigada, Fabiana, amei o cartão, tá? Muito obrigada pelo carinho mesmo. E quero agradecer a todos vocês que vêm aqui no meu canal, que assistem, que dão um okzinho, que participa, que comenta. Então, quero agradecer a todos vocês, tá? Que me acompanham aqui no canal. E um Feliz Páscoa a todas vocês, tá? Beijo grande e fiquem com Deus. E não se esqueçam de dar o joinha e se inscrever no meu canal, que ainda não tá inscrito. Tchau!